Alô pessoal, tudo bem? Aqui Paulinho Ixaria, com a minha mamãe, a dona Naurinha. E eu estou aqui hoje, dia das mães, para desejar um feliz dia das mães para todas as mães do planeta. E sempre que você puder, deixe sua mamãe feliz. Hoje eu vou deixar minha mãe mais feliz ainda. Eu estou aqui na casa dela, olha o que ela fez para mim. Um pouquinho de sagu e um tantão de creme. Então, eu vou servir um saguzinho para mim. Ó, sagu. E aí o creme, não vamos desperdiçar o creme, né mãe? Não, pode. Tem que ser poupado. Tem que poupar. É de pincel. Tem que poupar. Um cadinho por cima. Então, que Deus abençoe todas as mamães do mundo. Tenham muita saúde, muita paz, muita alegria. Que todos os filhos e filhas sejam felizes com as suas mamães. Beijo e abrace elas. Coma sagu por elas. Ia hu hu. Ia ha ha. Ia ha ha. Ia ha. Ia ha ha. E aí E aí